Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arco galera. Estamos eu, meu piteiro aqui, todo machucado, todo ferrado cara. Olha o que aconteceu. Ele tá com 5 mil de vida, tá subindo devagar. Tomei apenas uma bocada num gigante que eu tava tentando tomar, né? Eu ia trazer em vídeo pra tomar, mas não gravou e não consegui deitar cara. Ele me matou umas 4, 5 vezes. Não sei se foi no bice ou se foi no bice que fala. Nubagem? Olha lá ele lá galera, ele tá bem sossegadinho lá, tá vendo? Aquele lá é o gigante sem vergonha. Ele matou eu, matou um piteiro meu e matou mais um quetzal ainda que eu tinha tomado. E porra mano, o cara tá foda velho. O cara tá vida louca mesmo. Ele não tá querendo ser tamado não. Então eu não vou tomar ele. Vou esperar recuperar a vida do piteiro aqui e depois eu vou voltar e vou matá-lo só de raiva cara. Porque é assim que funciona comigo. Ah mano, sai daí lobo. Ele tá quase sangrando cara, já dá pra matar cara. Ele tá sangrando. Deixa eu recuperar a estamina aqui. Recuperar a estamina eu vou matar cara. Tem que ir meio devagar, tá ligado? Uh, quase hein. Entrou em rage, entrou em rage. Ele entrou em rage cara, olha lá. Quando ele entra em rage o pessoal falou que o dano dele é maior né. Pousa, pousa piteiro, pousa. Calma, calma. Fica meio atento aqui que às vezes vem bicho aqui cara. Vamos lá, eu não posso tomar mais nenhuma bocada dele. Se eu tomar uma mordida, tchau. Ainda mais quando ele entra em rage. Vocês viram galera? Vai, recupera a estamina. Cara, não tá recuperando a estamina. Deu save. O que que tá acontecendo que não tá recuperando a estamina do piteiro cara? Caraca velho, olha que demora pra recuperar a estamina. Será que é a localização que eu estou? Deixa eu ver aqui. Ela tá recuperando devagar, mas está. Vamos lá galera, vamos lá. Meio devagar, opa, devagar a metralha. Cadê ele? Cadê o giganto? Opa, aí sim cara. Vamos lá. Aí entrou em rage de novo cara. Pensa num bicho que gosta de entrar em rage. Deixa eu ver como é que tá a estamina. Cara, eu vou... Eu vou pousar aqui cara. Não cara. Nossa, esse piteiro é uma beleza cara. Você aperta pra ele. Vamos devagarzinho, devagarzinho com calma. Isso. Pousa bonitinho, bonitinho. Vamos lá cara, cadê ele? Vamos lá. Nossa mano, até ele recuperar toda a vida. Que eu subi a vida dele agora também um pouco. Vamos lá, recuperando a estamina. Deixa eu olhar pra trás aqui pra ver se não tem nenhum tigre, nenhum lobo, nada querendo me atacar. Que eu vou matar esse giganto cara. Virou questão de honra. Cadê ele? Cadê o giganto? Ele tá desse lado aqui, não é galera? Tá desse lado aqui ó. Lembrando galera aqui, não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal de Tio Metralha, tamo junto e é nóis. Mano, é o seguinte. Vocês estão perguntando, Metralha, que série é essa? É série não. Tá apenas jogando. Ah mano, é foda cara. Você lança... Olha cara. É outro giganto? Não. Tá de brincadeira que é outro giganto. Ah não. Manada de Rex, olha. Vamos lá, cadê o giganto? Será que ele morreu pra... Não, ele não morreu pra lava, né? Ele não morreu pra lava, né? Cara, eu acho que ele morreu pra lava, mano. Sumiu ele. Ele sumiu. Cadê o giganto? Ah não, não brinca comigo não, cara. O giganto... Ah não, mano. Caraca, velho. Ele morreu. Eu acho que ele morreu pra lava, cara. Não teve jeito. Deixa eu ver aqui. Ah, ele morreu pra lava mesmo. Ou não? Ah não, tá aqui. Ele entra em rage numa pancadinha só, cara, que eu dou. Vocês viram, né? Só pra vocês verem que o dano do piteiro tá uma beleza. Pousa aí. Vamos esperar ele aí. Tá vindo aqui? Vem, cola aí, tio. Olha só. Olha só. Caraca, velho. Uma bocada que ele me deu. Cê é louco, mano. Quase, quase, quase. Num fio. Quase matou piteiro. Pousa, piteiro. Pousa, meu querido. Não, carno. Carno, carno, carno. Carno. Tá um risco, hein? Estamos arriscando demais aqui. Recuperando estamina rápido. Não, mano. Não, mano. Recuperando estamina. Eu só tô recuperando estamina. Por favor, ô bichinho chato. Não, não, não. Não pousa, não. Não pousa, não. Vamos pousar aqui, aqui, ó. Estamina. Isso. Recuperando estamina. Cara, eu tenho que ficar meio atento, cara. Recupera estamina logo. Recupera estamina logo. Cara, ele me deixou. Quase matou, velho. Quase matou, cara. Eu acho que eu vou desistir desse gigante aí, senão eu vou acabar morrendo, cara. Fora a estamina do piteiro que não sobe de jeito nenhum, cara. Dá uma olhada na situação que ficou piteiro. Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui embaixo, não. Ele tá por aqui, cara. Mas eu achei que ele tinha morrido. Ele não morreu pra lava. Ele não quer morrer pra mim, cara. Galera, é o seguinte. Eu vou... Abortar a missão, cara. Eu vou abortar a missão. Esse gigante deve ser o... O pica, cara. Deixa eu ir do outro lado da ilha pra ver se recupera mais rápido a estamina. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu vou ficar aqui um pouco. Vamos ver se recupera um pouco mais a vida. Cara, olha a situação do piteiro, cara. Olha a situação que o piteiro ficou, cara. Deixa eu matar esse bronto aqui. Caraca, nem o bronto ele quer matar, cara. O dano dele tá totalmente desfalcado, mano. Porque eu ia pegar umas prime, tá ligado? Totalmente desfalcado. Olha a situação. Galera, mas é o seguinte. Isso aí é que nem eu falei pra vocês. Eu quero que vocês avisem pra mim aí. Deixa nos comentários. Eu sei que algumas pessoas vão criticar. Outras vão dar ideias. Então deixem ideias aí pra uma nova série pro canal aí. Só que é o seguinte, galera. O PVP eu vou dar uma segurada, cara. Porque é o seguinte. Se eu gravar num servidor, os boiolinhas de plantão, né? Os haters de plantão, eles vão chegar e vão ir atrás. Aí cria tribo lá, nome esquisito lá, nome de gay. Aí depois eu vou de novo, crio outra tribo, aí vou em outro servidor e bora zoar de novo. Então, cara, é complicado isso aí. Opa, matou, matou, matou. Deixa eu pegar essas prime. Opa, prime, 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 prime. É isso. Prime vai me ajudar muito, cara. Deixa eu aumentar o peso. Pronto, o peso tem bastante. Agora vai recuperar a vida, eu acho que um pouco mais rápido, né, galera? Porque tá com prime, né? Prime é capaz de recuperar a vida um pouco mais rápido. Cara, mas tá todo detonado, tadinho. É todo sangrando, todo detonado. Vamos ver como é que tá a vida dele. Olha lá, a saúde já tá com... Olha lá, tá recuperando bem rápido, porque ele tá comendo as prime primeiro. Olha lá, a fome também tá aumentando. Show, galera. Galera, é o seguinte, eu vou ver se eu acho esse gigante novo. Não vou desistir, não. Vamos lá, atrás de gigante. Nem que eu perca o piteiro. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Olha ele aqui. Ele entra em rage numa rodada que eu dou. Que nem diz a turma, em uma rolada que eu dou, ele entra em rage. Vamos lá. Eu vou matar esse gigante, cara. Estamina, recuperando estamina. Quando ele tá em rage, galera, a violência da mordida dele é muito forte, cara. Ele acabou quase matando o piteiro. Vamos lá, recupera a estamina. A estamina aqui, de lava aqui, recupera mais lento, cara. Não sei se vocês notaram, se é apenas impressão minha. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o gigante? Aqui. Caraca, velho. Caraca, velho. Pousa, meu. Devagar, devagar, cara. Devagar, 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 devagar. Isso. Pousou. Vamos ver. Olha ele, cara. Ele tá atacando geral, cara. Ele tá matando geral. Não vai me dizer que ele morreu. Não, não morreu. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que vai ser a última, galera. A última. Matamos o giganto, cara. Matamos o giganto. Matamos o giganto, porra. Você é louco, tio? Vamos ver se ele tá com meus itens lá, cara. Agora eu tenho que dar uma olhada pra ver se ele tá com meus itens lá, porque ele tava com alguns itens ali. Eu nem olhei loot, nada, cara. Ele deixou loot em alguma coisa? Não, não deixou loot, não deixou nada, cara. Meu loot eu perdi tudo, cara. Eu perdi meu loot, cara. Vamos voltar, galera. Deixa eu voltar pra minha ilhazinha ali. Deixa eu apenas sair daqui. Caraca, velho. Deixa eu voltar pra minha base lá. Então, galera, é o seguinte. O que que eu quero... Caraca, o que que aconteceu aqui? Rollback, que porcaria foi essa? Deixa eu pausar aqui e recuperar a estamina. Então, galera, eu quero que vocês deixem nos comentários o que que vocês querem ver. Nossa, demorou pra renderizar aqui, hein. Deixem nos comentários o que que vocês querem ver. Querem ver bagunça? Querem ver uma série séria? Querem ver eu domesticando o bicho aqui? Não sei. Vocês vão definir o que que vocês querem ver, cara. O que vocês falarem assim pra mim? Ó, metralha. Eu quero ver nesse servidor seu particular vai ser o que a gente vai querer ver. Então, eu vou estar trazendo pra vocês. O piteiro tá muito rápido, cara. Tá até bugando aqui, ó. Eu vou voltar pra minha base lá. Então, vai ser o seguinte. Eu vou estar jogando no meu servidor particular, tá? E vou estar trazendo a série aí. No caso, pode dar continuação a Ilhados. Porque a Ilhados no PC, galera, eu tentei fazer. Não deu. Deu um probleminha lá que todos os servidores que eu entrava davam wipe, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, beleza? Então, não deixe de deixar aquele likezinho baroto. Aquele favorito. Se inscrever no canal do T-Metalha. Tá ligado? Dá aquele apoio pra gente. Porque vai ser bacana isso daí de vocês. Então, espero vocês aí. Metalha Gamer com mais um vídeo pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Falou. Metalha Gamer com mais um vídeo pra vocês.